Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância. Lá na raiz da serra, você vai usar o vestido e o véu da minha mãe, e não falo assim para o estar sentimental, não é por causa da morfina. Você vai dispor dos rendados, dos cristais, da bachela, das joias e do nome da minha família. Vai dar ordens aos criados, vai montar no cavalo da minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão. Vai ter também ar condicionado em todos os aposentos da sede, porque na bachada hoje em dia faz muito calor. Não sei se foi sempre assim, se meus antepassados suavam debaixo de tanta roupa. Minha mulher, sim, suava bastante, mas ela já era de uma nova geração e não tinha austeridade da minha mãe. Minha mulher gostava de sol, voltava sempre a fogueada das tardes no areal de Copacabana. Mas nosso chalé em Copacabana já veio abaixo e, de qualquer forma, eu não moraria com você na casa de outro casamento, moraremos na fazenda da raiz da serra. Vamos nos casar na capela que foi consagrada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, em 1800 lá vai fumaça. na fazenda você tratará de mim e de mais ninguém, de maneira que ficarei completamente bom. E plantaremos árvores, escreveremos livros e, se Deus quiser, ainda criaremos filhos nas terras do meu avô. Mas se você não gostar da raiz da serra por causa das pererecas e dos insetos, ou da lonjura ou de outra coisa, poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído por meu pai. Ali há quartos enormes, banheiros de mármore com bidês, vários salões com espelhos venezianos, estátuas, pé direito monumental e telhas de ardosa importadas da França. Há palmeiras, abacateiros e amendoeiras no jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada de Dinamarca mudou para Brasília. Os dinamarqueses me compraram um casarão a preço de banana, por causas estrapalhadas do meu genro. Mas se amanhã eu vender a fazenda, que tem duzentos alqueires de lavoura e pastos, cortados por um ribeirão de água potável, talvez possa reaver o casarão de Botafogo e restaurar os móveis de Mogno, mandar afinar o piano pléiel da minha mãe. Terei bricolagens para me ocupar anos a fio e, caso você deseje prosseguir na profissão, irá para o trabalho a pé, visto que o bairro é farto em hospitais e consultórios. Aliás, bem em cima do nosso próprio terreno levantaram um centro médico de dezoito andares e, com isso, acabo de me lembrar que o casarão não existe mais. E mesmo a fazenda na raiz da serra acho que desapropriaram em 1947 para passar a rodovia. Estou pensando alto para que você me escute e falo devagar, como quem escreve, para que você me transcreva sem precisar ser taquígrafa. Você está aí? Acabou a novela, o jornal, o filme. Não sei por que deixo a televisão ligada fora do ar. Deve ser para que esse chuvisco me encubra a voz e eu não moleste os outros pacientes com o meu palavrório. Mas aqui, só homens adultos, quase todos meio surdos. Se houvesse senhoras de idade do recinto, eu seria mais discreto. Por exemplo, jamais falaria das putinhas que se acocoravam aos faniquitos quando meu pai arremessava moedas de cinco francos na sua suíte do Ritz. Meu pai ali muito compenetrado e as cocotes nuinhas em postura de sapo, empenhados em pinçar as moedas do tapete, sem se valer dos dedos. A campeã, ele mandava descer comigo ao meu quarto. E de volta ao Brasil, confirmava a minha mãe que eu vinha me aperfeiçoando no idioma. Lá em casa, como em todas as boas casas, na presença de empregados, os assuntos de família se tratavam em francês. Se bem que para a mamãe, até me pedir o saleiro era assunto de família. E além do mais, ela falava por metáforas, porque naquele tempo, qualquer enfermeirinha tinha rudimentos de francês. Mas hoje a moça não está para conversas. Botou a moado. Vai me aplicar a injeção. No sonífero não tem mais efeito imediato. E já sei que o caminho do sono é como um corredor cheio de pensamentos. Ouço o ruído de gente, de vísceras. Um sujeito entubado emite sons rascantes, talvez queira me dizer alguma coisa. O médico plantonista vai entrar apressado, tomar meu pulso, talvez me diga alguma coisa. Um padre chegará para visita aos enfermos. Falará baixinho palavras em latim, mas não deve ser comigo. Sirene na rua, telefone, passos. Há sempre uma expectativa que me impede de cair no sono. É a mão que me sustém pelos raros cabelos. Até eu topar na porta de um pensamento louco Que me tragará para as profundezas Onde costumo sonhar em preto e branco.